Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ângela Nathel e vamos para a leitura da semana. Quero ler especificamente um trecho deste livro aqui, Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que é um livro desafiador sobre feminicídios, sobre histórias de mulheres. Eu quero ler o primeiro relato que tem aqui neste livro, número 1, morta pelo marido. Helene Figueiredo Lacerda, 61 anos, foi abatida a tiros na porta de sua casa num final de tarde de domingo. A noite estava agradável, fresca. Acendi meu cigarro e fiquei ali de braços cruzados, fumando e observando o céu opaco. Aquele cara está tirando fotos de você, disse alguém. Só então me dei conta de que não estava sozinha. Do meu lado direito, havia um tipo blazer e gravata fumando. Atrás de nós, a casa parecia vibrar ao som sincopado da música dançante. O homem apontou a janela do imóvel do outro lado da rua. Ali, disse ele. Ao se perceber notado, o observador se esquivou, apagou a luz e desceu a persiana. Esses idiotas pensam que podem fotografar toda mulher bonita que vem fumar aqui fora. Continuou, blazer e gravata, pensando que agradava. Notei que estava bêbado. Talvez, considerando que eu não fosse suficientemente esperta para entender a cantada, insistiu. Você deve estar acostumada. Da minha parte, silêncio. Ele continuou. Não se incomoda que tirem fotos? Deve até ser chato ser bonita assim. É uma briga de vizinhos, expliquei depois de uma tragada. Com a Bia? Ele tem problemas com a Bia? Estava filmando, não percebeu? Vai reclamar da festa. Música alta. Esse cara não sabe o que é música alta. Dali, eu conseguia ver o segurança ao lado da cancela, na entrada da rua, controlando os carros que chegavam para a festa. De onde você conhece a Bia? Perguntou ele. Meu cigarro queimava lentamente. Trabalhamos no mesmo escritório. Respondi. Advogada? Como eu? Confirmei com um gesto. Não me diga que estamos numa confraternização de classe. Apaguei o cigarro com a ponta do meu sapato novo, enfeitado com pedrinhas brilhantes. E voltei para a festa. Bia conversava com um grupo de amigas lá, logo na entrada da casa. E ao meu ver, tentou me carregar para a pista de dança. Estava ainda mais bíbada que o fulano lá fora e gritava algo em meu ouvido sobre o meu namorado. Deixei-a chapalhando sob a luz estroboscópica. E o que aconteceu? Na sequência, foi uma dessas situações em que você tem a impressão de que não se trata da sua própria vida, que você caiu por engano no filme de outra pessoa. Lembro da sensação de ser empurrada para dentro do lavabo pelo meu namorado, que surgiu do corredor transtornado, vindo dos quartos. Com quem você estava? Gritava ele. Onde você se meteu? A música fazia tudo vibrar. Eu quase podia sentir seu ritmo pulsando sobre meus pés, na ponta da minha língua, enquanto ele apertava meus braços, me prensava contra o mármore frio na parede. E eu não respondia. Não conseguia reagir. Estava vivendo aquela cena de novela barata, euzinha, que tinha diante de mim aquele delicioso parceiro sexual, um homem atlético, culto, cheio de humor, a quem ao começar a chamar de namorado havia poucos meses, e que até então era tão cortês, respeitoso e amável quanto eu desejava que um namorado pudesse ser, e que continuava gritando numa fúria possessiva e sem motivos. Só o que consegui fazer enquanto tentava me defender e me livrar dos seus braços foi dar uma risada. Só isso. E aquele meu sorriso tenso, meio atrofiado, fez com que seus olhos ganhassem um brilho selvagem, como de certos cães antes do ataque. Paf! Até então nunca tinha levado um tapa na minha vida, no rosto. Vadia, me disse ele, antes de deixar o banheiro. Este livro é cheio de dados, pilhas e pilhas, mulheres empilhadas debaixo da mão masculina. E eu recomendo veementemente essa leitura da Patrícia Mello, uma leitura extremamente necessária para entender que em qualquer situação, independente do contexto, mulheres sempre estão em desvantagem, sempre. Por isso, precisamos começar a repensar as questões. E se você não concorda, eu não estou aqui tratando de questões de opinião, não adianta vir discutir nos comentários, tá bem? Verifique os dados, verifique por si mesmo, estatísticas, pesquisas, toda a questão de gênero na sociedade. E antes de querer vir discutir com base em achismos, tá bem? Leia aqui, Patrícia Mello, Mulheres Empilhadas, e tenha um pouco de consciência do quanto as mulheres estão vulneráveis em nossa sociedade. É um livro chocante, para mim, cheio de gatilhos, por isso você, mulher que sofreu algum tipo de violência ou abuso, tem muito gatilho aqui. Então, sugiro que tenha cuidado ao ler, tá bem? Uma grande recomendação para essa semana. Boas leituras e até a próxima.